Bom dia, gente. Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, porque às nove da noite eu vou viajar, aí eu vou gravar pra vocês a minha viagem. Espero que vocês gostem. Bom dia. É. Dignidade recuperada com sucesso. Vixe, caspa. Aqui na rua, vim ajeitar minha calça, mas tá fechado. Vou organizar algumas coisas aqui. Estamos aqui pra comer... Tu vai comer o quê, Bibi? Eu vou comer uma hambúrguer. Ah, é mesmo, né? Eu vou comer um aperitivo. A flor vai me ajudar, vai acompanhar junto. Eu acho que o teu acompanha molho. Tô aqui no ônibus, indo pra Salvador. E vai demorar um pouco, porque o ônibus pinga-pinga. Os caras veem na atitude, que pega a pessoa de surpresa. Não é dentro que o cara é policial, mas o que menos espera acontece. É. A gente pega a gente, né? Então, ele... Gente, eu tô aqui com uma guia turística. A Bruna. E a gente tá indo no Pelourinho. Tamo subindo aqui, porque é uma subida, gente. É uma subida íngreme que... Castrológio. Haja perna. Ali, ela vai falando cada ponto. Você fala cada ponto. Eu vou voltar pra... Explica. Carlyle já falou pra mim umas cinco vezes o que é aquela estátua ali. Eu não lembro mais o que é. Então, eu vou pausar, já que ela não sabe. Aqui e ali é o que? Bora virar, Prima? É, acho que é a prefeitura. Tu não falou que era o Hotel Lacerda? Não, ali, ó. O Hotel Lacerda, o Elevador Lacerda. O Elevador Lacerda. Eu sou boa demais com turismo. O Elevador Lacerda, cara. Que vista linda! Cheguei no meu estado. Uhul! Tô feliz demais. Tô aqui com o aniversariante. Eu tô aqui com a Julis. Acabei de chegar, né, Julis? Né? Você gostou? Gostei. Uhul! Hoje vai ter festa! Quem tá feliz? Êêêê! Êêêê! Tchau! 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 Tchau!